Marione estava no trabalho quando soube que a primeira ação da campanha Natal para Todos da Record TV estava acontecendo nas Óticas Vida. Ele não perdeu tempo, fez uma cesta e veio fazer a doação. A doação é muito importante, principalmente para quem precisa, né? A gente tem que fazer isso sempre. Ainda ganhou um abraço do apresentador Marcelo Vidal, padrinho das Óticas Vida, nesta campanha. É uma competição gostosa que a gente faz entre os apresentadores, mas quem ganha é a população, quem ganha são as pessoas que são atendidas pelas entidades que vão ser beneficiadas com essa campanha tão bacana. Quem participou da ação pode conferir de pertinho o show ao vivo da cantora paulista Tawani Fontenelle. Admiro muito a iniciativa de vocês e podem contar comigo. E o primeiro dia de doações aqui nas Óticas Vida, na Avenida T8, no Setor Marista, foi um sucesso. Olha só a grande quantidade de doações. Mas, ó, se você não conseguiu chegar aqui, você tem até o dia 13 de dezembro. Aqui fica aberto de segunda a sexta, das oito da manhã às seis e trinta da tarde, no sábado até às três da tarde. Corre pra cá, venha ajudar, porque o Natal é para todos. Somamos forças para ajudar o próximo, né? Então, é um dos trabalhos da Óticas Vida, nesse trabalho solidário. É a primeira vez que participamos e estamos muito felizes. A arrecadação começou maravilhosamente bem, todas as lojas sendo muito bem visitadas. O Natal pra Todos também tem outros parceiros e padrinhos. No laboratório Atalaia, o padrinho é Oloares Ferreira. Na Rede Smart, a madrinha é a Silvie Alves. Na Goiás, Escolas de Vigilantes são dois padrinhos, Carlos Magno e Mônica Novaes. Na Unimed Goiânia, Manuela Queiroz. A tacadão do bebê é a mais venenosa de todas, Cristal. E nas Óticas Vida, o Marcelo Vidal, que está concorrendo com os demais apresentadores, o status de campeão de arrecadações. Apesar da competição ser saudável, eu vou ganhar, tá? Apesar da competição ser saudável, eu vou ganhar.